Fala galera do YouTube, beleza? Lê Pontelo na área, bem-vindo de volta Rapaziada, trazer pra vocês aí uma dica aí rapidinho sobre a missão do São Patrick Que começou aqui, vou mostrar nesse vídeo aqui onde pegar aí pra você fazer a missão no Lesni Pra você pegar aqui o peixe Leprechaum aqui no Lesni, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o local aqui, onde eu vou aqui Deixa eu apertar o mapa aqui, você vai logar aqui Deixa eu apertar aqui certinho Vai arremessar mais ou menos aqui, ela bate mais ou menos 8 quilos, 8,5 quilos Você vai entrar aqui nesse spot que eu estou Deixa eu mostrar o spot aqui Aqui no Ribax do Move, tá? Aqui você vai entrar na frente da casinha Você entrando aqui, já pega aqui a sua esquerda É aqui na frente mesmo, no Pira aqui, tá bom? Um detalhe, tá galera? Referente aos peixes do evento do São Patrick Teoricamente são mais fáceis pegar ele com as iscas que você consegue Nas urnas, né? Que você tem espalhado em alguns mapas que você consegue minhoca bêbada Um gafanhoto bigão, né? E algumas artificiais também, tá? Lembrando que quem quiser acelerar o processo aí Tem DLC, né? Do São Patrick Que você pode comprar Já vem até com as moedinhas Já vem com as iscas E você pode usar sem nenhum problema, tá? Vamos lá Eu vou pegar aqui um horário aqui Deixa eu ver esse período da manhã Se vai pegar aqui Vamos lá colocar um suporte aqui Vou colocar de fundo Vou colocar de fundo e de boia Vou colocar uma cada um 3 barra zero Deixa eu ver quantos metros aqui Porque faz muito tempo que eu tenho essa boia aqui Muito tempo mesmo Vai dar aqui, vai dar uns 32 metros Nossa, tá bem bonita a água do Lesley, né? Tá achando bem Bem bonita mesmo Vamos lá Eu já tô com Eu tô com uma DLC aqui deles Aqui que eles me mandaram Aguarde aí que eu vou fazer sorteio pra Steam, tá? E aqui eu vou jogar o gafanhoto brigão aqui, galera Tá bom? Deixa eu colocar aqui também Colocar certinho aqui Vamos ver se vai pegar nesse período da manhã aqui Vamos lá colocar aqui E eu vou também bater no artificial Porque quando a gente tá falando de O peixe leprechal Se eu não me engano Acho que ele bate também na artificial Eu vou ver se eu consigo pegar ele na artificial também Enquanto tá ali A gente vai jogando Porque eu trouxe só essas duas varas de fundo e de boia Né? A gente vai jogando ali E eu vou trabalhando com essa isca aqui também Vamos ver se a gente encaixa aqui de repente Ele também aqui Na colherzinha aqui Eu tô com a colher trevo 14 gramas Número 2 barra zero Lembrando que pra você conseguir essas iscas também Né? Você tem as missões ali É muito simples de entender lá, tá? Você pode, a partir do momento que você vai pegando os peixes do evento Você vai ganhando a moeda trevo E essa moeda trevo você vai em certos lagos Pra você poder trocar por iscas, tá? Então só você ler as missões Eu vou puxar aqui Já vou mostrar pra vocês direitinho Que aí pra vocês entenderem Mais ou menos como conseguir também essas iscas Depois que você tem a moeda trevo E lembrando que você pode também comprar Só a moeda trevo Lá na loja também Quem quiser aí acelerar o processo Né? Porque eu vou falar pra vocês galera Essa aqui Pra quem principalmente tá começando a jogar Tem prêmios lá Que a gente troca Por exemplo Tem um motor Tem um barco do São Patrick Que ele custa aqui 3.300 moedas de trevo Né? E eu vou ser bem honesto pra você galera Você não vai conseguir Comprar esse barco Em um evento só Tá? A não ser que você não durma Né? Você não faça mais nada da vida E você fique só jogando aqui E olha lá Que eu vou te dizer que é bem complicado É um evento pra você Completar em Começar esse ano Completar no próximo ano Né? Você começa no ano Começa no ano A não ser que você compre E pague por dinheiro real Né? Aí é diferente Então aqui nas missões galera Só pra dar uma explicação Mais ou menos aqui ó Você tem aqui pra encontrar As ferraduras Ferraduras de ouro Né? E pra você Partes da ferradura de ouro Você precisa Pegar partes dela Pra você ganhar A fieira de ferradura dourada Tá? Como é que você faz isso? Você vai entrar Nesses lagos aqui Você vai ter que fazer lá O... A corrida de barco Pegando todas as ferraduras E você vai ter que ir juntando Sem fazer essa outra Antes Tá? Então você vai ter que fazer Essa outra Antes Aqui um favor de leprechão É isso que eu estou fazendo Agora aqui no lesni Pegando aqui atrás Do leprechão Né? Depois vai ter também Leprechão lá no mood waiter E vai ter a peca vermente No mood waiter também Tá? Aqui você pode pescar Com essas iscas naturais Bregar foi outro brigão Minhoca bêbada Entre outras iscas artificiais Também Né? E pode ser que pegue Com iscas natural Normal também Só que é um pouco mais difícil Com as iscas natural Tá? Então por exemplo aqui Perca vermente O peixe que A isca que pega a perca Vamos colocar Por exemplo Uma minhoca Por exemplo normal Uma red one Por exemplo Você vai pegar a perca também Só que vai ser muito mais difícil Do que se você estivesse usando As iscas do evento Tá? Em busca da ferradura Da sorte 1 Tá aqui Pra você cumprir essa missão Aí aqui Já fala aqui ó Lesni Uma moeda de trevo Por um gig head esmeralde Então o que acontece Aqui é o seguinte ó Deixa eu ir até aqui Pra mostrar pra vocês Vai tá Deixa eu ver se tá aqui Ou tá lá Ou tá lá Ou tá lá Tá lá Ou tá lá Deixa eu chegar até lá Pra cumprir essa missão Você vai ter que ganhar Essas moedas trevo Né? Pegando esses peixes do evento E quando você juntar A quantidade que tá pedindo Você vai até o lago E compra Essa 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 isca Tá? No caso você vem até Essa ferradura aqui ó Vai tá aqui ó Troque uma moeda de trevo Pelo gig head de emerald Esmeralda 25 gramas 4 barra 0 Vamos entrar aqui na missão Vamos lá Ferradura aqui Lesninha ó Gig head esmeralde Eu vou só acompanhar a missão Só pra vocês verem ó Então tá aqui Eu vou pegar aqui ó Eu vou gastar Peguei ó Já cumpri a missão E ganhei a isca artificial Então pra você ter todas as iscas Praticamente do evento Aí as artificiais Todas também Você vai ter que ir trocando E no Vai ter que ter a moeda E nesses lagos Né? Vai ter que aqui no caso aqui Vai ter que ir nesses lagos No caso desse aqui agora Eu vou ter que emerald trocar Pela Pela colher trevo Depois neherim Pelo berge guilandês Né? E assim Consecutivamente E aí quando você fizer tudo Você ainda ganha mais Essa conquista aqui Lembrando que pra ter a moeda trevo Você precisa pegar os peixes Do evento que eles dão Essa moeda trevo Em busca da ferradura Da sorte 3 A mesma coisa Só que aqui são prêmios Já aquilo que eu falei Mais complicados Né? Aqui ó Por exemplo Você vai lá pro Reino Unido 99 moedas Você troca por um stiling Isso aqui Eu não recomendo vocês fazendo muito não Mas quem quiser beleza A Ilha do Caranguejo Você troca 69 moedas Por uma caixa Leprechal É bonitinho Uma caixinha verdinha No Makumaku Você troca 149 moedas Por um suporte de canas Bem legal também No Rio Marrom Você troca 777 moedas Por um caiaque Também é bem legal Vem 777 moedas Na DLC Tá galera Então Aqui vocês forem comprar aí Dá pra vocês já Comprar direto isso aqui Ou trocar por outros Faz aí o que vocês quiserem E no Labyrinth Amazônico 3333 moedas Pra trocar pelo barco motor De São Patrick Aí tá Então É isso que eu falo Essa aqui por exemplo Já é uma missão pra quem não tem muito tempo Não sei se vai conseguir fazer Porque tem que pegar os peixes Os peixes são chatos de pegar Tá galera Então Essa aqui é a explicação básica De como você faz Aqui O evento do São Patrick Não tem muito segredo E agora É pescar os peixes Né É pescar os peixes Os grandes prêmios mesmo Você tem que Você só vai ganhar Pegando os peixes Que você vai pegar Vai ganhar as moedas E essas moedas Você vai trocar Pelo Pelos itens que você quer Né Com algumas missões só Que você vai acabar trocando ali É É Você vai fazer só Por exemplo Essa missão aqui Do Leprechão aqui ó Que é do Do Lesni aqui Vamos lá Essa aqui ele vai te dar Só 7 moedinhas de tribo Aqui tá vendo Pegar 2 peixes Pegar 3 Isso aqui é pra fazer Uma mais Entendeu Mas pra você pegar os peixes Aí pra você ver Como é que funciona Mais ou menos Tá Belezinha Então Tá uma explicação simples aí Básica Rápida De como que você faz O evento de São Patrick Tá Lembrando que tem Alguns mapas Tá Por exemplo Você vai em Nova York Ele vai ter uma urna Um baúzinho Douradinho É Eu vou ver se eu coloco aí Na Eu coloco na tela aí Vocês vão ver a imagem agora aí É Que você vai lá E uma vez por dia Você clica com o botão E É um presente Que o jogo dá E pode dropar Qualquer isca aleatória E você não sabe o que pode dropar Pra você E você pode ganhar também De repente Até umas artificiais boas também Tá bom Então Vamos lá Vamos pegar aqui Deixa eu trocar a missão de novo Deixa eu colocar a missão Que eu tava fazendo aqui Vamos lá Do Leprechaum aqui No Lesni Vamos lá Vou colocar aqui Belezinha Vamos Vamos agora Eu vou aguardar aqui Eu vou testar aqui Os horários Que eu não lembro o horário direito Apesar que tem na boia aqui Porque eu posso ver na boia Mas é Acho que eu peguei de noite Se engano Madrugada Sei lá Deixa eu ver Até dar uma olhada aqui Peguei de madrugada Mas vamos lá Eu vou esperar um pouquinho Essa hora de atividade Assim que pegar Eu já volto Pra vocês verem certinho Vamos lá Acho que pegamos primeiro Vamos lá Vamos travar aqui Deixa eu travar esse aqui Lembrando que é assim Tá galera Eu tô jogando nesse spot aqui Mas dá pra você pegar ele Em praticamente Em todo o lago Aqui do Lesni Tá galera Então toda a parte funda Que você jogar Só tem que ter um pouco De paciência E esperar ele bater Tá Ele pega Eu tentei de madrugada Não deu muito certo Pra mim de noite Né Eu joguei Período da manhã Agora aqui Vamos ver E se vai ser bom Aqui Vamos ver Qual que tá vindo aqui É ele mesmo Deixa eu ver É ele mesmo Aí ó De 7 quilos 680 680 Então pegamos o primeiro aqui Vamos lá Vamos tentar Mais um Tá Então lembrando que ele pega Todo o spot Tá galera Toda a parte funda Aqui Principalmente no Lesni Você pode pescar ele tudo aqui Tá Não só aqui Onde eu estou Belezinha Então vamos lá Vamos tentar pegar O segundo agora aqui Vamos lá Vamos lá Pegamos Acho que na segunda Agora aqui Num outro spot Esse aqui Joguei ali Reatório Pra me testar Pra ver se pegava Um outro aqui também E você vê que pega Aquilo que eu faço No largo inteiro E esse aqui Eu peguei na boia Agora Tô com a boia Coloquei 2 metros De profundidade Pra chegar mais próximo Do fundo possível Que eu acho que pega Melhor nas de fundo Tá Mas você pode pegar Na boia também Tá Usando o minhauca bêbada Aí né E 3 barra 0 Então a gente já vai cumprir Aqui O peixe leprechal Do Lesnivilla Aqui ó Vamos lá Já pegamos aqui De 8 quilos 542 ainda Pagou um goldzinho Tá vendo Bem bacana E aí O XP também Muito legal Vamos levar aqui Então aqui Cumprimos Vamos guardar E agora Vamos para o Moodwaiter Vamos para o Moodwaiter Mas o Moodwaiter Eu vou deixar Para o próximo vídeo Aí deixando o spot Pegando os 3 espeixes Pra vocês verem Também Tá bom Então fica aí a dica Eu espero que vocês Tenham gostado Dois spotzinhos Aqui Do Lesnivilla Deixa eu mostrar O segundo spot Aqui onde eu estou Eu estou aqui Peguei mais ou menos Aqui Deixa eu ver Isso aqui Isso aqui foi aleatório Eu joguei aqui Eu estou no spot Aqui do Como é que chama aqui O outro lado Estou do outro lado O outro lado mesmo E aqui o arremesso Vai dar mais ou menos Você entrou aqui No pire Aqui Vai dar mais ou menos Aqui Deixa eu ver Deixa eu dar um arremesso Mais ou menos Não precisa ser exato Não tá galera Vai dar 35 metros 36 metros aí Tá bom Lembrando que na parte Funda pega Praticamente em todo lado Pega tá Se tiver principalmente Com a minhoca bêbada As vezes demora um pouco Para pegar Mas você sempre Acaba pegando Eu reparei que pegou mais Quando o tempo nublado Tá galera Mas eu já vi gente Pegando no tempo ensolarado Também Para mim Foi mais rápido Pegar nos tempos nublados Aí tanto de manhã Quanto a noite Também Belezinha Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like aí Um grande abraço A todos Que Deus abençoe A todos Não se esqueça Lives vou estar fazendo Lá no boteco O link vai estar aqui Na descrição Tem o meu canal novo Do LP Play Tá bom Aqui vou deixar o link Aqui na descrição Também Do Youtube Para jogos variados E jogos variados De live também Lá na Twitch LP Play O link vai estar aqui Também Conto com a presença De vocês Muito obrigado Que Deus abençoe A todos Deixa o like Compartilhe Fui